Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Dircélia? Eu espero que sim! E começamos a aula organizando os nossos materiais. Então, pegue seu caderno, aquele que você já vem utilizando para fazer as atividades de Geografia ou uma folha. Separe também seu lápis de escrever, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre, tá bom? Caso você tenha uma mesa para apoiar os materiais, ótimo! Se não, pegue uma caixa firme ou um livro, certo, crianças? Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem de organizar os materiais. E eu já volto! 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 tudo pronto? Vamos começar? E sempre começamos as nossas aulas fazendo uma revisão da aula anterior. Então vamos relembrar as atividades da aula anterior? Vamos lá? Olhem só, aqui a professora Dircélia perguntou para vocês qual é o ponto de vista. Isso mesmo, fizemos uma atividade onde observamos várias imagens, identificamos o ponto de vista dessas imagens. Vamos lá? Vamos relembrar? Olhem só, na primeira imagem nós temos um quadro de giz e estamos observando esse quadro de giz. De que ponto de vista? Na oblíqua, na vertical ou na frontal? Quem se lembra? Vamos lá? Vamos pensar? Na frontal, exatamente bem de frente. Na sequência, mais uma imagem. Olhem lá, essa imagem aqui. Nós estamos observando de que forma? Bem do alto, não é verdade? Então é na vertical. Olhem só. Mais uma imagem desta residência, deste imóvel, ou é um hotel. Ah, é um hotel, olhem lá. Então nós estamos observando na frontal, bem de frente. Na sequência, outra imagem. Aqui nós temos uma paisagem. Vocês estão lembrados desta paisagem? Nós conseguimos observar os telhados cobertos por neve. E uma parte, né? Uma parte da frente dos imóveis. Então aqui é uma visão oblíqua. Assim como esta outra imagem, olhem lá. Também na visão oblíqua. Muito bem, crianças. E na sequência, fizemos a nossa primeira atividade de registro. Olhem lá. Esta atividade, a professora deu até um exemplo. Vocês deveriam escolher um objeto. No caso da professora, ela escolheu um carro. Olhem lá que eu coloquei a escrita. Carro. E representei na visão frontal, no primeiro momento, bem de frente. E na sequência, na vertical, visto do alto. Então, esta atividade está aí? Vocês conseguiram realizá-la? Podia ser qualquer objeto aí próximo a vocês. Tá bom? Depois fizemos mais uma atividade. A professora pediu para que vocês recortassem imagens que mostrem objetos ou cenas representados com pontos de vista diferentes. Então, conseguiram realizar esta atividade? Eu espero que sim. Na sequência, nós fizemos um passeio, um tour, pela cidade de Curitiba. Olhem lá. Por meio de imagens, de diferentes representações, observando estes lugares em diferentes pontos de vista. Então, vamos relembrar? Olhem só. Fomos até o Parque Tanguá. Olhem lá. E nesta imagem aqui, nós temos uma visão na oblíqua do Parque Tanguá. Estamos observando ele do alto, mas de forma inclinada. Certo? Depois, observamos ele na frontal. Olhem lá. Bem de frente. E depois, observamos ele à noite, numa outra imagem na oblíqua também. E na sequência, olhem lá. Mais uma imagem na oblíqua. E para terminar, nós observamos também o Parque Tanguá, numa imagem de satélite. Então, aqui nós temos a visão do Parque Tanguá. Olhem lá o Parque Tanguá. Estão observando? Na vertical, bem do alto, lá de cima. Certo? E a partir desta imagem, nós observamos um mapa gerado a partir daquela imagem de satélite, que o próprio programa gera para a gente. Olhem lá o Parque Tanguá. Visto do alto. Numa outra representação. Cadê o Parque Tanguá ali? Certo? Na vertical, essa representação do Parque Tanguá. Então, crianças, na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando esta questão dos pontos de vista também. Então, dêem uma olhadinha aqui na aula de número 11. Diferentes pontos de vista em diferentes representações. Vamos lá? Vamos continuar conhecendo alguns pontos da cidade de Curitiba? Vamos? Então, a gente começa indo até o Jardim Botânico. Olhem lá o Jardim Botânico. Quem já teve a oportunidade de ir ao Jardim Botânico de Curitiba? Olhem só. Olhem só. Agora, nós vamos até ele por algumas imagens, utilizando representações. Esta também é uma forma de conhecer os lugares. E nesta imagem aqui, nós estamos olhando o Jardim Botânico na frontal, bem de frente. Esta estufa do Jardim Botânico. Estão percebendo? Uma foto foi tirada de frente. Ok, crianças? Na sequência, nós temos outra imagem. Olhem lá. Esta imagem, ela já está em uma posição um pouco diferente. Olhem lá. Na oblíqua. Certo? Um pouco mais o alto. A gente já consegue ver a parte de cima ali da estufa. Observem bem. Não está de uma outra forma, com outro ponto de vista? Notem também toda a cidade ali ao fundo da imagem. Certo? Depois desta imagem, olhem aqui. Está diferente esta representação? Sim. Não é só uma fotografia. Aqui nós temos uma imagem de satélite. Olhem lá. A seta que a professora vai colocar na imagem. Estão vendo? A estufa está ali. Olha como fica diferente. Este elemento, a estufa, a vista do alto. Certo? Vejam todo o Jardim Botânico. Observem toda a área verde. Vejam que tem um lago, uma mata mais densa, logo atrás da estufa. Temos várias ruas. Olha, ruas largas. Muitas construções. Bastante interessante observarmos o entorno de todas essas paisagens. Olhem só. Aqui nós temos, então, o Jardim Botânico sendo observado na vertical. Visto do alto. É interessante nós observarmos as representações assim. Porque esta posição na vertical é a dos mapas. Então, nós vamos nos acostumando a observar as representações do alto e assim compreendendo os mapas. Olhem aqui. Um mapa também gerado a partir do programa Google Earth. E olhem lá. Aqui está a estufa, certo? E também é uma representação na vertical. Olhem lá. Na vertical. Então, certo, crianças? Observaram bem? Muito bem. Então, agora, nós também vamos observar outros lugares. Só que agora nós vamos para uma escola. Vamos explorar um pouquinho. Uma... A imagem de uma escola. Os arredores dela. Vamos lá. Olhem só. Quero ver se tem algum estudante aí do outro lado que estuda aqui. Nessa escola. Na escola municipal. Bairro Novo do Caique Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. Então, tem estudantes aí do outro lado dessa escola? Tem. E são muitos. É verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa escola. E matar um pouquinho as saudades dela. Vamos lá. Olhem aqui com a professora, então. Nós temos aqui a escola, né? Conhecido como Caique, do Bairro Novo. Vamos observar a entrada da escola. Nós estamos notando essa imagem na frontal, bem de frente. Por aqui que os estudantes entram normalmente, certo? E vamos continuar. Aqui frontal. Na sequência, eu estou mostrando a região do Caique de uma outra forma. Essa imagem é o que mesmo? Uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite foi tirada por um satélite. Que é um equipamento que fica fora do planeta Terra. Esses satélites, eles servem para diferentes funções. Eles mandam muitas informações para a Terra. E uma dessas informações são essas fotografias. Olha que interessante. Então, vamos olhar mais um pouquinho. Ali, o Caique, observe bem. A professora marcou todo o quarteirão do Caique. Estão vendo? Neste quarteirão aqui, não fica só o Caique. Nós temos um semei logo ao lado. Também, dentro do mesmo quarteirão. Estão notando como fica a região do Caique, vista do alto? Na visão, vamos colocar lá, vertical. Vamos aproveitar e olhar o entorno. Estamos observando as construções. O desenho das ruas. O formato dos quarteirões. Observem. Vejam a vegetação. Aqueles pontos em verde. O que vocês acham? Temos muita vegetação nos arredores? Ou vocês consideram pouca vegetação? São questões para a gente pensar. Não é verdade? Na sequência, olha só, a professora vai aproximar um pouquinho. Vejam, eu aproximei a imagem. Agora, nós vamos conseguir observar o quarteirão onde fica o Caique. Mais próximo. Mais de perto. Estão notando? Vemos aqui a construção. Aqui, ainda estamos observando ele numa visão vertical. Essa imagem nos proporciona uma visão vertical desse espaço, dessa região. Agora, estamos observando mais de perto toda a construção ali, né? Que está nesse quarteirão, por exemplo. E as ruas ao lado. Agora, a partir dessa imagem, olha aqui o que a professora propõe. Ela traz um mapa da região. Olhem lá. Um mapa bastante simples, com poucos elementos. E vamos marcar aqui, mais uma vez, a Escola Municipal Bairro Novo do Caique. Olha lá. Estão notando o que a professora contornou? Olhem em vermelho. Vamos lá, mais um pouquinho. Vejam bem. Agora, notem as diferenças entre essa imagem e a outra. Na outra, nós conseguimos, por exemplo, observar a vegetação. Então, observar o telhado dos imóveis, o formato das construções. Observar as ruas, identificar o que era rua, o que não era. Observem aqui. Essa imagem, ela está mais generalizada agora. Esse mapa generalizou um pouco mais. Nós não conseguimos identificar, por exemplo, a vegetação. Percebam. Certo? Nós conseguimos identificar agora o nome das ruas, notem. Certo? Então, vamos continuar. Aqui também, uma visão vertical. Agora, a professora vai colocar lado a lado essas imagens. Vejam bem. Lado a lado. Olhem só. Para nós notarmos um pouquinho a diferença. Certo? Então, na imagem de satélite, observamos mais detalhes. Conseguimos enxergar os elementos na vertical. Mas vários elementos. A vegetação, por exemplo, como eu havia comentado. Já na primeira imagem, que é uma imagem que se aproxima de um mapa, observem. A gente já não consegue identificar muitos elementos. Certo? Vejam bem. Já está tudo generalizado. As casas são só quadradinhos. A vegetação ali nem foi representada. Nós não vemos os carros. Que é possível identificar na imagem de satélite. Alguns ônibus, carros, observem nas ruas. É possível identificar. É possível perceber melhor a diferença entre os telhados na imagem de satélite. Já na imagem do mapa, não é possível. Ok? Vamos ver aqui, mais uma vez, a imagem desse mapa gerado no programa. Olhem lá. Estão notando? Agora, nós vamos poder explorar um pouco mais o entorno da escola. Tá? Vamos começar observando as ruas próximas e alguns pontos de referência. Pontos de referência? Você já vai entender o que é isso. Vamos lá. Olhem só. Eu vou destacar aqui uma das ruas próximas à escola. Vejam bem. Aqui nós temos a rua Pastor Valdomiro Bileschi. Essa aqui é a rua da entrada da escola. Tá bom? Na sequência, a professora destaca aqui, vamos lá, um ponto que pode ser considerado um ponto de referência. Olha lá. É uma distribuidora de doces e embalagens. Daqui a pouquinho, nós vamos observar de perto esses elementos da paisagem. Aqui nós temos um supermercado, supermercado Santana. Estão notando? Muito bem, crianças. Então, vamos ver uma imagem dessa região? Vamos ver. Olha aqui a rua que a gente acabou de observar no slide anterior. Então, nós temos ali a escola. Vejam lá. E temos alguns pontos de referência. Eu vou destacar e vou ler com vocês. Vamos lá. Primeiro, um lava-car. Olha lá, estética lava-car. Bem próximo, bem em frente à escola. Certo? Olha lá. Viram com a professora? Leram com a professora? Vou voltar aqui. Olha a seta lá. Lava-car. Vamos ver o que mais. Temos aqui uma loja de roupas. Logo ao lado. E aqui, escola. Estão acompanhando com a seta? A professora vai colocar aqui. Aqui está a escola. Observem ali, ó. Um telhado. Estão notando? Ali está a escola. Então, agora, estamos observando essa região do solo. Observando uma fotografia do entorno da escola do Caique. Tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Aqui, aqueles elementos que nós vimos na imagem também. Bem, a escola, agora a outra rua. E ali, ó. A escola aqui, crianças. O outro lado da escola. E aqui, uma distribuidora de doces e embalagens. Certo? Estão observando? Vamos ver. Mais uma vez aqui. A mesma rua. A escola novamente ali. E nós temos o quê? O supermercado Santana. Que nós conseguimos observar naquela imagem de satélite e no mapa. Certo? Estão observando? Olha o entorno. Olha o movimento. Observem o céu. Me chamou a atenção. Olha como estava o céu nesse dia em que foi fotografada a região. Ai, eu acho que ia chover em breve, hein? Olhem só. Muito movimentada a região. Certo? Então, olhem lá. Escola mais uma vez. E aqui, o supermercado Santana. Muito bem. Vejam que nós localizamos alguns pontos de referência muito próximos à escola. Por exemplo, a proprietária do supermercado Santana, ela poderia dar como referência para os seus clientes a escola do Caique, bairro novo. Não é verdade? Sim. Dizendo assim. Olha, meu supermercado fica ali bem ao lado da escola do Caique, bairro novo. Certo? Assim como o Lava Car, poderia falar que o Caique é uma referência para a sua propriedade. E os estudantes que estudam no Caique também podem usar esses pontos de referência do entorno, esses comércios, como referência para indicar. Ah, eu estudo naquela escola que fica próximo ao Lava Car Estética, que fica próximo ao supermercado Santana. Isso são pontos de referência, certo? Muito utilizados por nós no nosso dia a dia. Agora, segundo ano, a sua tarefa é escreva o endereço da escola onde você estuda. Então, você vai anotar a atividade. E, se possível, já pesquise o endereço da sua escola com o responsável que está aí com você, certo? Caso não consiga realizar neste momento, não tem problema. Depois, a sua professora pode te auxiliar nisso também, certo? Você terá um tempo para fazer essa atividade, caso não consiga realizar neste momento. Tá bom? Então, alguns minutinhos para vocês. Tchau. 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 Olhem lá, letra B da atividade 1 ainda. Escreva ou desenhe alguns pontos de referência próximos à sua escola, tá bom? Então agora você também vai ter essa tarefa. Quais serão os pontos de referência próximos à sua escola? Que você poderia indicar para alguém, eu estudo na escola tal que fica perto do quê? De um comércio? Que comércio? Qual é esse comércio? Que fica próximo a um poço de saúde? A um semei? Que fica próximo a um bosque, a um parque? Então, que tal você pensar, pesquisar também e fazer a sua representação? Você pode escrever ou pode desenhar. Alguns minutinhos para vocês. Eu já volto. Música 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 Então, segundo ano, conseguiram realizar a atividade? Caso não terá, caso não terá, caso não tenha conseguido fazer neste momento, não tem problema. Se você registrou a atividade, depois você finaliza, tudo bem? Então, agora, a nossa aula chega ao fim. Vamos conversar sobre o que estudamos na aula de hoje? Vamos lá! Aprendemos a localizar a atividade. Aprendemos a localização. Aprendemos a localização. Aprendemos a escola no mapa, seu endereço e pontos de referência. Certo, crianças? Então, agora, a professora, a professora, se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Música 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 Música